Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, como vocês estão vendo no título do vídeo Eu vou fazer uma trollagem com a Maria, eu estou falando um pouco baixo porque ela deve estar por aí, porque ela sempre fica por aí Mas eu vou fazer uma trollagem com ela muito boa, se vai dar certo, não sei, mas vamos fazer Quero muito que vocês deixem o like nesse vídeo, comentem aqui embaixo qual tipo de vídeo que vocês querem E se vocês quiserem mais trollagem, eu vou trazer para vocês Galera, para quem não sabe, Maria ela morre de medo de rã Onde é que eu vou encontrar uma rã? Isso mesmo gente, onde é que eu vou encontrar uma rã? Sabe o que? Eu vou procurar por aqui Porque ali atrás tem um lugar bastante úmido, que é tipo um lugar onde ficam as coisas velhas Então tenho certeza que lá vai estar Agora também eu tenho que ver um local onde eu vou colocar ela dentro E depois eu vou falar para ela que eu vou dar um presente a ela Vamos ver qual vai ser a reação dela E se vai dar certo, galera, também eu não sei Então eu vou à procura dessa rã Porque eu posso não falar tão alto que ela deve estar por aí Então vem comigo que a gente vai procurar tudo agora Galera, eu procurei aqui o pote e encontrei esse Vai ser o único que vai dar para deixar ela presa aqui dentro Ó, deixa trancado aqui dentro Vai dar certo, agora eu vou à procura da rã Bora fazer o encontro Galera, pode parecer mentira Mas eu encontrei E ela está aqui dentro Só que eu não tenho como abrir para vocês verem Mas eu vou tentar abrir bem, ligar vazio Para ela não ir embora Mas eu encontrei, então Tem tudo para dar certo Eu vou tentar mostrar aqui para vocês E ela está certo Eu vou aqui baixar Para mostrar ela Só um minutinho Eita, ela fez-se embora Deixa eu pegar ela agora, minha gente Gente, peraí Galera, eu perdi ela Cadê ela? Ai, ela está aqui Eu vou tentar pegar ela de novo Gente, ela foi embora Eu falei que não ia dar certo Mas eu vou tentar pegar ela E volto com ela já dentro, tá certo? Galera, como vocês viram Ela foi embora Mas eu consegui pegar ela de volta, certo? Então ela já está aqui dentro E agora nós vamos patrolar, gente Vai, Lão Eu quero Ela vai falar com ela e não ir embora Espera aí que eu vou buscar o telefone Gente, Maria já chegou Ela está aqui, ó Ela já está aqui dentro Eu vou tentar com vocês Oh, oh Onde ela está Vamos ver se vai dar fé, então Oi, gente O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né, galera Eu vou dar um presente a Maria Pelo tempo que ela grava vídeo aqui comigo É, nós vamos ver se é verdade Pelo tempo que... Tem coisa dentro Pelo tempo que a gente faz vídeo aqui Vejo o comecinho no Caderná da Ela aqui no canal Então vai ser esse presente de muitos Que... O que é o presente? Se Deus quiser Calma, garota Se Deus quiser Vai vir muito mais Então antes de começar o vídeo Vai fazendo o quê? Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificação E compartilhar esse vídeo com os amigos Que vai ser top Galera, está dentro dessa bolsa aqui Só que está aqui dentro Por que está aqui dentro? É pequeno? Não, minha filha, não é pequeno É pequeno Eu tenho todas as pretas Hã? Porque é pequeno É porque está aqui dentro Uma coisa pequenininha É pequenininha Vou dar... Vou dar... Vou dar do 3... Não, 3 de cá não 3 de cá 3 chances pra tu acertar mais ou menos o que é Um anel? É uma coisa de usar Um anel? Quase que chega perto Anel... É... Um brinco? Não É uma coisa de usar Tipo assim É uma coisa que usa E tipo Só que tu não vai ficar com muito tempo com essa coisa Porque é tipo uma coisa assim Não sei te explicar Está entendendo? Nada? Tu não acha que é nada? Não, da verdade não brinco Tem aquele... Ou um anel Vira aí? Não, não posso dar muitas dicas Nada nem pra ver direito Dá pra não dar surpresinho Mas eu pareço um anel Ou um brinco Sei lá Tá bom Então vamos abrir Então vou dar a Maria Espera aí Bota a mão assim embaixo Uma mão assim Então arriba a outra assim Tá certo? Assim? É Não pode balançar Não pode fazer nada Só abre perto de tu assim Oi gente Oi Arthur É presente mesmo, né? É Eu quero que seja alguma coisa Tipo Que não tenha presente aqui dentro Que você vai me dar É presente Vai ter um negócio mesmo Tá vendo? Tem uma coisinha aqui embaixo Tá vendo? Um negócio preto, né? Ai gente Parece um anel Tipo Espera aí Calma Contagem regressiva E tu abre no 3 Tá? Abre assim pra cima Eu quero abrir Abre assim pra cima Tá entendendo Então vai No 3 Bota assim Tira um pouco Vai que eu quero ver a reação Vai No 3, tá? Gente, eu quero um Hoje Se for um presente Porque se não tiver nada Que nem você vai ter Vai Vamos já 1 2 2 3 E já Volta Cadê? Gente Cadê? Cadê? Meu Deus Ela quase morria Volta Volta Tem mais não Volta Aonde? Volta Pra casa Tem mais não Eu quero água Vai buscar pra mim Gente Eu não tô aguentando Vou colocar o sal Gente Depois de um pouquinho O Maria tá aqui Calma Mais um pouco Tá bebendo água Tô tremendo Eu vou beber água Porque eu tô tremendo Gente A reação dela Não foi normal Eu sabia Que ela tem medo De rançar Porque Quando ela tá jogando Aqui Quando ela tá jogando Aqui em casa De vez em quando Chega uma rã Assim tipo de chuva Ela morre de medo Mesmo se não tem Que Maria é uma rã Ela se levanta doida Porque você pode falar com ela Quando ela tá Quando ela tá jogando Free-fryer Que ela não vê Mas se dizer Que tem uma rã Então Depois que vai ver No vídeo Depois que vai ver Aqui no vídeo Eu coloquei Tu quer me matar A rã aqui dentro E a rã pulou por aqui Quase Que eu perdia Tu quer me matar Tu é doido Então Tomás Deu certo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Bater rebaixo Deixa aí embaixo Se vocês querem mais trolagem Vai ter troco Gente Vai ter troco Eu vou fazer alguma coisa Que eu quero ter medo Gente Eu não tô medo de nada Só se eu for buscar Chamexuga Ali que eu tenho medo Da única coisa É só isso Ah chamexuga Não laxo né Tchau galera Tchau